E aí pessoas, tudo bem, tudo bom? Estamos com mais um Tentando Tutoriais. Estou apreensiva por fazer em casa, não tenho recursos aqui, não tenho nenhum colchonete, que o máximo que eu tenho é esse aqui, dredom, cobertinho e um tapetinho de obra. O tutorial que eu escolhi apresentar dessa vez é o Kikam, cama de gato, mola, outras palavras que vocês conheçam esse truque, deixem aqui nos comentários. Lá atrás, quando eu fazia aula de break, fiz alguns meses, eu cheguei a aprender, porque não lembro muito bem, e para fazer um TikTok eu acabei tentando algumas vezes e consegui mais ou menos, mas eu não sei até onde, foi 100% certo o movimento que eu fiz. Aí eu comecei a pesquisar para fazer esse Tentando Tutoriais, porque muita gente pediu para eu ensinar, então primeiro eu quero aprender, para ver o que funciona em mim nessa prática, para depois ensinar para vocês. Eu procurando os tutoriais aqui no YouTube, o que mais me agradou foi o da Remika Twins, não tenho muito como fugir delas, porque combina mais com o meu estilo, e tem toda a questão do aquecimento, não sei, o meu cérebro funciona melhor na linha de raciocínio delas, então é com o tutorial delas que eu vou tentar fazer o Kikam, Kipam, mola, cama de gato, etc. Para quem não conhece esse quadro, eu pego truques que eu não sei fazer e tento tentar nos tutoriais da internet. Deixo aqui embaixo se vocês acham que eu vou conseguir fazer. Eu acho que dessa vez eu vou, porque é um movimento que eu já tentei na minha vida antes, então acho que tem chance. Falando da importância de aquecer, que é o que eu sempre falo também, pernas, ombros, coluna um pouquinho, e aí a Sam fala, aquece o corpo todo, só em caso, para garantir e tal, e é o que eu falo sempre também. Tá, vamos ver se elas vão passar o aquecimento, se não elas fazem qualquer coisa mesmo. Não, elas só falam que é importante aquecer, quando a aquecidinha a gente começa de verdade o tutorialzinho delas. Vamos só para o lápis, eu tenho preguiça. Solta de brinques, e o câmera não sabe mexer. Não, não. Não, não. 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 Vamos lá. Bom, como todo tutorial, nenhum é videoaula, nenhum faz o tempo real das coisas. Pelo que eu entendi, o primeiro é, eu vou pra frente, trago o pé e esticulo atrás. Eu só fiquei na dúvida. É, vou lá na frente, aí eu faço quantas vezes eu achar que ele entrou na minha cabeça. Isso aqui. Eu só não entendi se elas doem em praticar, acho que sim. Aqui. Tá, primeiro ela fez isso aqui assim, pra ir enrolando. Aí põe a mão aqui, que é a mão da ponte, né? E aqui tem que estar esticadinho. É isso. Parabéns! Ah, tá. Então só falando se você for flexível o suficiente pra pôr o pé no chão, você pode, senão também. Tem que chutar pra cima e voltar. Essa é a parte que a gente soca o coxo no chão. Só que ela não tá pulando. Ó, bate a ilha, vem e joga pra cima. Tá. É tipo isso mesmo que eu tentei fazer outra vez. Só que... Ai, não sei se tá certo. Eu acho que eu tô... Acho que não é bem isso não, peraí. Eu tô fazendo uma... Minhoca. Eu tô deixando meu corpo aqui, ó. Acho que tem que ir junto, né? Ela... Ela tá voltando junto. Só que aí eu soco a bunda no chão. É tudo junto, ó. Esse que é o problema. A luz aqui, ela joga pra cima. Cara, isso soca o coxo no chão. É esquisito, porque eu não consigo não socar o coxo no chão. Mas eu acho que entendi. Ela não consigo, sim. Vem aqui e subi lá. Tá. Tá. Não precisa ser uma super... Ponte. Acho isso mais fácil do que eu tava fazendo agora. Saindo de uma parte. Já andei meio metro, né? Ah, meu braço! Faltou um pouquinho de curso lá. Era isso que você queria fazer? É mais ou menos. Só que eu tinha que jogar pra cima. Acho que eu já vi pra trás, né? Você quase se matou. Que bom que eu aqueci o ombro antes, senão já era. Ui, é isso aqui. Só que um pouco mais controlado. Eu acho. Faltando impulso. Tem que jogar pra cima, né? Eu confesso que eu tô um pouco desconfortável tendo só isso aqui. A gente fica sem tanta coragem pra se jogar, não tendo o que seria ideal. É isso aqui. Acho que é isso. Vou fazer mais uma ou duas vezes pra não ficar aparecendo... Até chegar na parede. Até chegar na parede. Por que? Cada pulso que você dá o colchonete vai montar lá, e cada pulso tá lá na parede. É, tá super controlado, né? Eu acho que é isso, né? Alô, os pulsos que elas não pediram, mas vai doer. Coisas a se pensar. Tá, então basicamente é aquela coisa, tem um monte de coisa pra fazer junto, e por isso que é difícil. A gente tem que pensar na força do braço, no quadril pra cima, no impulso e na finalização que elas vão fazer o braço. Pelo que eu entendi que vocês mostraram aí. Tá. 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 Tá, basicamente fazem um impulso, fazem um impulso assim. Como se fosse um soco do estômago. Você fechar mesmo o abdômen. O abdômen, né? É isso. Esse é o segredo do impulso. Elas acabaram de falar que é o tipo de truque que tem que dar 100%, porque ele tem muitos detalhes juntos, que é o que acontece com os truques difíceis mesmo. Mas dizem que não é um truque difícil. Eu acho que depois que você pega o jeito, eu acho que deve ser mais questão do jeito, como a estrela sem mãos também é mais questão de jeito e acaba se tornando difícil por ter muitos detalhes juntos. pontos. Tá. Coloca no braço. Vem pra frente. Pra frente. Lá. Joga pra cima e joga pra frente. Vou tirar isso aqui, porque isso aqui eu acho que tá me incomodando mais. Se eu vou mudar aqui, eu tenho que tentar chegar aqui, pensar no braço, no quadril e jogar a perna lá pra cima. Pra cima não, meio pra diagonal pra cima, né? Tá. Tá faltando o que elas fizeram mesmo lá. Eu tô muito aberta aqui. Vou fechar. Por que eu tô dando impulso, tá? De cima ou já tá na diagonal? Pra trás? Não sei, vai pra ver. Desculpa, me encerrado agora. Não dá pra parar no meio do caminho, senão machuca. É isso aí. Nossa senhora. Eu não esperava por tanto impulso. Mas é isso, a gente demora, tem que ir repetindo pra pegar a consciência, porque tem hora que eu tô muito imposta, tem hora que eu tô pouco imposta, tem hora que eu me jogo de qualquer jeito. Ah, o braço é por cima. Ah, o braço é por cima. Eu não tô fazendo por cima, né? Entendi. Ai. Ai. Isso porque foi pra descansar a cabeça, né, querida? Aí elas dão as duas dicas, de ou começar daqui, não sei se isso ajuda o impulso, ou começar de cima, vou tentar uma vez de cada, depois vou tentar mais uma meia dúzia de vezes, tentando juntá-la no seu cílio todo, e é isso, vamos ver. Cara, isso aqui atrapalha demais, né? Quer ver? Eu vou fazer sem nada. O que eu vou fazer sem nada, tá maluca? Não faço mais em casa. Eu não vou fazer nada? Vai fazer merda. Da outra vez que eu tentei lá, eu tive que tirar o tapete. Muito melhor. Mas não façam isso, tá? Prende alguma coisa no chão, tira, não faz o chão duro não, porque não é aconselhado. Se eu cair, vai machucar. Tomar que eu não caio. Ih, voltei pra cima. Né? De cima eu fico um pouco nervosa. Daqui, ela der. Eita, foi melhor mesmo, né? Foi melhor? Nossa, bem melhor. Ó, uma dica valiosa. Você ficou com medo que eu tirei o negócio, né? Óbvio. Acho que a gente conseguiu tentando tutorial isso novamente. Lembrando, ah, você já fez esse movimento. Sem saber o que eu estava fazendo. Não é 100% aconselhável, não tenho aula disso. Não é uma coisa que eu tive há muito tempo e eu não lembrava. Então, vai ser bom treinar e colocar isso pra outras coisas. Tem outras variações que eu acho super legal. Elas fazem vários truques diferentes, né? Tem desse que ao invés de parar aqui, já entra direto no escorpião. É muito legal. Então, quando tiver boa nesse eu vou tentar avançar pro outro. Vou fazer mais alguns aqui só pra garantir. Você não sabe. Eu sou especialista em Karatê. Karatê, claro. É Karatê que eu estou fazendo. Acho que eu estou juntos. É isso com o chute certo. Caraca, dá muito mais impulso. Tá bom, hein? É, lembrando da importância, como eu tenho muitos tutoriais aqui também. Não é legal de ficar o dia inteiro treinando isso, tá? Porque senão a gente começa a machucar, passa do limite. Pra um dia, já tá bom, já tentei algumas vezes. Se é uma coisa que eu quero conseguir logo, ou quero muito, tenta um pouquinho todos os dias. Mas sem passar do limite pra não ter essa preocupação de se machucar e se lesionar. Não tem essa necessidade. Da mesma forma também de alinhar as expectativas, que eu sempre falo com vocês. É óbvio que a chance da gente não fazer 100% perfeito na primeira tentativa, é óbvio, né? Então, não fiquem com a ideia de que parece fácil, eu vou super conseguir de primeira. Eu consegui de primeira, não tá 100% perfeito, tá bem, acho que tá legal. Mas não é por conta disso que eu vou deixar de tentar de novo no próximo dia. Se eu não conseguir de primeira, eu vou tentar de novo até conseguir. E cada um leva o seu tempo, é aquilo que eu sempre falo, mas é sempre bom repetir. Pra quem é novo e chegou no canal há pouco tempo, reforcem isso na cabeça de vocês. Não é porque eu consegui de primeira que vocês vão conseguir de primeira. Da mesma forma que na estrelinha eu já tentei várias vezes e não desisti por conta disso. Põe na cabeça de vocês o que vocês querem, o quanto vocês querem e continuem. Não ponham foco em quanto tempo vocês vão conseguir, e sim em conseguir. Faz muita diferença. Foi isso pra esse vídeo, morri. Canso de ficar repetindo, mas não é uma coisa muito avançada, eu acho assim, né? Que não precisa de tanto alongamento e tal. Dá pra quem não é flexível fazer também, isso é legal. Vou considerar esse vídeo como um sucesso, conseguimos tentar um tutorial. Eu sempre falo de tentar um tutorial legal, porque às vezes é um tutorial gringo, que vocês às vezes não conseguem produzir. Ou fazendo, né? O tutorial nunca é devagar, as pessoas passam as dicas, como eu também. Então, assim fazendo às vezes ajuda mais vocês. Quem nem com esse vídeo conseguiu uma luz, uma ajuda e quiser aprender, deixa aqui nos comentários que assim que eu estiver fazendo de 20, 18 certos, eu tento gravar um tutorial pra vocês mostrando outras dicas que pro meu corpo funcionou. Assim como eu faço os outros tutoriais e dicas que eu dou pra vocês. Deixa bastante like aqui embaixo pra mais tentando tutoriais. Estrelinha Sem Mão parte 3. Deixa tudo aqui nos comentários que eu levo super em consideração, tá bom? Um beijo e joga pra cima. Tchau, tchau.